Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, encenação, um gesto em falso e todos saberão Se é só hoje ou seja então, acho que era uma afeição Gira as portas para abrir o portão Por uma vez a eternidade, não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, não deixar saber E que amanhã termina, por isso hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Nada vai me deter E aí E aí E aí E aí